Fala, Liminha! Opa! Tamo pronto? Então, vai... Oi? Vixe, chefe, Liminha. Nossa, o que vai ter aí? Vixe, tá lagando tudo aí, Liminha. Acho que é importante a gente deixar essa área aqui mais... É... É... É mais, né? É... Vamos acabar com aqui, né, ó. Aí, ó, tá vendo? Vamos acabar mais aqui no escondido aqui, do vizinho. Aí, Liminha, aí você vai cortando. Eu vou cortando aqui, ó. Tá. Você vai, ó. Não, você vai serrando, você vai serrando. Cara, é bem lenta essa serra, né? Sim. Se bem, é que a gente também nunca fez um trabalho tão inteligente, né, ó. É... A gente tá tipo o... O serralheiro lá da Floresta Amazônica, né? E você vê nas imagens de apreensão, eles têm a serradeira lá. É isso, a gente tirou muita dora. Tem muito ovo pintinho. Que isso, galera? É... Calma, mas não sai pegando. Não, eu vou pegar só os cocô, tá, Liminha? Se você sair jogando nos pintos do Liminha, ele vai ficar bravo. Porque tem uns aí que é de pinto e uns que é ovo. Então, por que que tem uns laranja e uns... Tem galinha caipira agora também? Tem, tá tudo misturado aí. Que good, hein? Galinha caipira é mais caro, velho. Ó, abemos galinheiro, moleque. Ó, vem ver, Liminha. Vem ver, Liminha. Vem ver, Liminha. Opa! Cadê? Toma! Eita! Olha que coisa ali. Pega galinha, traga galinha. Traga galinha. Olha aí, coisa bonita, Liminha. Vamos trazer tudo pra cá. Aqui agora vai ficar dos porcos, beleza? Tem chance do pinto crescer e virar galo em vez de mim? Tem. O pinto... Uhum. Dá, dá moral pro pinto. Dá moral. Vai alimentando pra tu ver. Quando tu ver, meu amigo, esse pinto cresce, tu nem entende. Preciso emendar. Só essa saídinha aqui já tá de bom tamanho, eu boto fé, tá ligado? Como assim? Não precisa ser isso tudo. Vai ficar bom, vai ficar bom. Confio. Tá, tá, tá. Olha aí, como não ficou legal esse daqui, garotinho. Da hora mesmo. E a porta? A porta é aqui, ó. Aí, ó. Aí. Então foi os dois que nasceu. Dois nascimentos, igual. Ficou top, velho. Porra, vocês tão de brincadeira. O negócio ficou bem feito. E aí, lá, fica o dos porcos, né? Ó lá. Vai pro lado. Mosquei, foi mal. Pô, dá pra ter... Não precisa cada um ter o seu, mas dá pra ter mais um pra ficar ali quando ele ir precisar a ração ali, o cara tá morrendo, sacou? Vocês pegaram a ração? Não, não pegamos, velho. Se não pegar amanhã de cedo, vai morrer. Tá. Ele é avisado, eu avisado. Mas dá tempo de acordar e ir lá comprar? Ó lá, BT, eu falo. Você quer que eu falo mais o quê? É, ele falou, ele te avisou. Eu já falei, já falei. Eita, tá, tá. Tá. A caixa já tá voando, a caixa já tá voando. Pera aí, cara. Olha que trabalho mal feito, garotinho. Não, e pior, é o risco da gente perder aí, ó. Aí, voou, 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 voou. Que isso, que isso? Que isso? Olha o nosso ganha-pão indo embora, velho. Tá aparecendo entrega, né, velho? É, aparecendo entrega do... Vai em cima com ela na mão, velho. Vai em cima com ela na mão. É boa, vai, 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 vai. Tá de brincadeira, velho. Pera, caiu outro agora, ó. Caiu outro agora. A gente vai perder a outra... Vamos aproveitar. Vamos aproveitar o que a gente vê na rua, a gente já pega. Ah, passou? Eita! Diga! Agora, Gal, queria ser... Ó, queria te falar, não. Tô dropando madeira aqui dentro, ó. Taba aí dentro, ó. Pega aí. É... A gente vai ter... Algumas árvores escolhidas vão ser derrubadas aqui do rancho, viu? Por quê? Que essa... Por exemplo, ó. Essa... Essa aqui, ó. Essas árvores aqui não tão fazendo sentido na frente do negócio. Tá tapando até o Visu. Ah, é. Deixa só as maiores aqui dentro da propriedade. Vendo a propriedade só as maiores. Parece meio que... Parece que tá sujo, né? É isso? Exatamente. É, aí, ó. Agora, árvore grande não se corta, viu? Caramba. Eu achei que estábulo era pra cavalo também, mas... E outro, eu preferia muito mais dar um rolê... Tem como comprar cavalo? Eu preferia muito mais dar um rolê de cavalo do que de carro, velho. Não sei se vai aguentar, né? Não sei se vai aguentar, né? É... Aí já são outros 500, né? Caramba, a cesta encheu. Não cabe mais ovo na cesta. 30 ovo. Vou comprar outra. Aqui tem bastante, né? Ah, e... Vocês estão usando o carro? Ô, BT, tá. Ô, BT, compra outra cesta aí de ovo. Dois mil anos depois... Gal, tem pronto isso, Gal. Como assim? Aperta... Ó, vai... Vai ali no de construir. Tá. Daí vai onde... Naqueles três risquinhos. Tô lá. Aí vai pra direita, direita, direita. Aí tem cercado de treinamento. Clica nele e vê o espação. Ué? Ué? Olha lá. Pra gente motivar. Porque hoje foi eu ver viver o BT pro aeroporto de Uber e não como o BT, o BT teve que ir depois. Que isso? É... Que isso? Cara, aí cê fala essas coisas ali. Os caras acreditam, Eliminha. Aê, Eliminha. Os caras acreditam. Olha lá. Não foi isso. Não teve nenhum, pô. Não foi, velho. Caramba, moleque. Tem que respeitar, hein? É. Tá dirigindo fino, hein, pai? Cadê o sexto? Ah, aqui. A movimentação tá chata, né? O cooler tá aqui. O cara agressivo aqui no chat, velho. Isso aí. Compro... Compro o quê? Olha lá. Compro o cooler e larga lá na PQP. É. Aí eu falei, ué. O cooler tá aqui. Isso aí, velho. O cara quer cuidar do cooler dos outros, né, velho? Ah... Nasceu! Nasceu! Corre, corre, corre. Eu quero ver o nascimento. Pera aí. Dá dois ainda. Não, nasce de quatro a seis. Vai, vai, vai. Eu quero ver. Deu dois. Eita! Olha esse porquinho. Aí é good, hein? Aí é good, velho. Cadê? Eu vou atirar. Ô, meu deus! Eu vou atirar no porquinho. Não, 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 não. Eu vou atirar no porquinho. 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 Ninguém mexe com os porquinho. Não é porque o carrinho parece de golfe que tem que ir a gente igual a bola de golfe não, pô. Nossa. Calma, calma. Calma. Não precisa de leviosa. Não precisa. Não precisa. Não precisa. Calma, calma. Achou que ia desvirar por um lado, vai desvirar por outro, ó. Não precisa. Relaxa. A gente tem que fazer a linguiça Porque se a Almôndega tá expresso, imagina a linguiça Ô Gal, tem como a gente... Não, 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 não Aí, aí, aí Ué Tamo tranquilo, cara, eu cortei uma caminhão Caramba, moleque, tem que respeitar, hein Tá dirigindo fino, hein, pai Cadê o cesto? Ah, que movimentação tá chata, né Quanto a gente tem de dinheiro? Deixa eu ver aqui É, bora dormir rápido O Gal, acho que o nosso menino Ele tá fazendo um bom trabalho na fazenda Ele tá merecendo um carro, velho Vamos comprar o carro pro Limas, né Tem que ter um carrinho pro Liminha, pô Quanto é que custa o outro carro? Cara, um carro? Deve ser maior caro esse carro, hein Você merece, você merece Você merece Você merece Você merece Ué Mano, e se não jogar esse carro na água Será que dá pra recuperar no Leviosa? Não dá, né Cara, dá uma vontadezinha, né Só pra ver como é que é, né Meu amigo Eu tava olhando pro lado Tem como tu errar uma árvore? Não precisa pegar todas, não, pô Caramba, você tá falando Ó a movimentação aqui Cheio de árvore Não pega uma Ó, caça, caça um pouco Ô, urso Aonde? Aqui, meu irmão Puxa tua arma Toma! A galinha cagou No comedouro, mano Gal, ô Gal, ô Gal Recarrega essa Receba Caralho, tu não atirou, né, cara? O que que foi que aconteceu? Eu tava sem arma, bicho Caramba, gal Complicado Complicado Você ia me deixar Eu sei qual é a tua Eu acho que o pai tá chato Na movimentação noturna Tô perdidinho, velho Nossa, eu tô Olha, se os caras Ao menos tivessem asfalto Pra chegar lá, negão Caralho, velho Eu não acredito Que não tá subindo Essa montanha, garotinho Esse aqui é um carrinho de golfe Com dois dos streamers Mais pesados Do planeta Terra, velho Caralho, velho Cheio de carro Caramba, garotinho Que isso que barulho Que isso? Você escutou? Volta, volta Eu quero ver o que Que isso? Escutou esse barulho? Mano, era tipo um gato, né, Raul? Liga o farol, Gal Mas liga o seu O meu tá ligado Mas liga o do carro É, tá ligado, cara Aí Porra Mas é muito boa Eu não percebi também, não Tô com vontade de matar esse gordão Você tá comendo Olha o tamanho dele Vou matar esse gordão, Linhinho Ah, eu vou matar Eu vou matar Tá dormindo, ó Ninguém não vai traumatizar ninguém Tá, peraí Caralho, parece um Bt Não parece, ó Parece, parece Ó, vou meter a porrada Nossa Aí, ó Que isso? Ó lá, eu tô falando, pô Ó lá o gordão Que isso? É isso, ó Caralho É muita carne Tá moscante Caramba Nossa, bebê Pra aqui, ó Vamos comprar um carro Por ele, Minha? Vamos Minha, finge que tu não sabe, tá? A gente vai fazer uma surpresa Finge que tu não tá sabendo Tá Todo casal faz isso O filho que é mais novo 18 anos Quando tem Dá o carro antigo Pega um novo Pra família, entendeu? É isso que a gente vai fazer Tá Caramba É muita grana, velho É muita grana, velho Vamos comprar mais um Igual que a gente tá, velho Mais um igualzinho, velho Tá comprado Então pega uma picape Não Não, é mil e seiscentos É oitocentos a picape Cabe dois porcos Uma vaca e um porco Era oitocentos? Oitocentos a picape E aí? Crise Crise, crise Caralho Os caras vendem a porra do carro E não vem nem com gasolina, cara Cara, é a crise É a crise Papaiá te dá a picape Mais gal Ferrolhou dois esquemas Não, era oitocentos Era mil e seiscentos, velho Era oitocentos a picapezinha Era mil e seiscentos, velho É que se você olhou de frente Você não viu que era uma picape Parece que era um carro comum, velho Mas tava escrito Basta valer, né? Ó, tô abastecendo Cara, agora a gente já tem dois carros Dá pra gente fazer Não tem como mudar a cor Pra gente dar pelo menos Uma cor diferente pro liminha? Você está no Lata Velha E aí Parabéns, moleque Quanto será que vai dar? Aqui, ó Aqui, deixa eu ligar Não, não vou vender, não Vamos lá, vamos lá Apera aí Tem que deixar aqui, ó Vai acabar que eu vou vender Eu vou pegar um talão Que eu nem vou sair dessa loja Aí fecha, né? Vou ter que falar pros caras Volta aqui pra me pegar Porque eu li o chat Eu fui burro pra caralho Daí você fala Hoje não Hoje não Hoje não Liminha Você vai ter Que entrar aqui E imitar um cavalo Sendo amansado Que isso? Pra você concorrer Poder ganhar o Lata Velha Vai lá Eu sei imitar um porco gordão Imita um porco gordão aí Liminha Imita um porco gordão Fala, garotinho Que maravilha iminha Imita um porco Inimitina Ah Enimitina É